Descubra os mitos e verdades sobre a Idade Média A Idade Média real abrangeu os anos de cerca de 500 a 1500 d.C. Isso é uma grande extensão de tempo. Mitos comuns da Idade Média, como a ideia de que havia uma caça desenfreada às bruxas, normalmente nascem porque as pessoas confundem a Idade Média com períodos posteriores e Hollywood fazendo o mesmo não ajuda em nada. Há também mitos nascidos de traduções mal feitas, mitos que enfatizam demais a proliferação da bebida e mitos que se espalhavam para caluniar a religião. Felizmente, o verdadeiro período histórico ainda é fascinante. Mesmo depois de desmascarar os muitos equívocos que as pessoas têm sobre isso. Agora, aproveite esta lista de alguma das coisas mais legais que simplesmente não são verdade sobre a Idade Média. Primeiro mito, todo mundo estava lutando com esses malvados manguais de uma mão. Realidade, embora possa ter havido alguns desses bad boys por aí para fins decorativos ou cerimoniais, a realidade é que os historiadores acham que os manguais de uma mão eram extraordinariamente raros e basicamente inúteis nos campos de batalha na Idade Média. Manguais de duas mãos baseados em ferramentas agrícolas semelhantes estavam em jogo. Mas e essas armas? Não é provável. Basta olhar para isso. Primeiro, é obviamente difícil de controlar. Segundo, é super fácil se envolver nas espadas de seus inimigos. E terceiro, é fácil imaginá-los terminando como fogo amigo nos crânios de outros soldados. Por que o mito? Eles parecem muito, muito legais. Então, aparecem muito em filmes e romances, invariavelmente, como a arma de escolha de algum piscopata pesado. Essas armas também aparecem na arte da Idade Média, mas apenas na arte que retrata o exótico ou o fantástico. Segundo mito, todo mundo era absolutamente imundo. Realidade, até que a peste negra no final da Idade Média fez algumas pessoas se preocuparem com o banho, mostrando que a falta de banho as tornavam mais suscetíveis a doenças, algo sobre miasmas e os perigos dos poros abertos. As pessoas na Idade Média eram loucas por banho. A arte e os documentos da época destacavam o banho com sabão, ervas e óleos, como uma atividade social, sexual e comemorativa. Eles não eram tão limpos quanto somos hoje, mas também não eram um bando de porcos. Por que o mito? Nas mídias sociais, pré-sociais, um e-mail popular circulou dizendo que descrevia um dia na vida, entre aspas, de alguém que vivia nos anos 1500. O e-mail da brincadeira estava cheio de fatos que pareciam reais, mas eram falsos, misturado com algumas meias verdades. Um dos fatos era que as pessoas se casavam em junho porque tomavam seu banho anual em maio. Além do e-mail de fatos falsos, as pessoas também podem supor que a atitude que as pessoas tomaram em relação ao banho durante a Peste Negra, ano de 1346 a 1353 d.C., foi a que as pessoas tiveram durante toda a Idade Média. Terceiro mito. A água era tão desagradável que todos só bebiam vinho e cerveja. Realidade. Sim, as pessoas bebiam água na Idade Média. De fato, as cidades gastavam muito dinheiro para garantir fontes confiáveis de abastecimento de água, e textos médicos do período também recomendam beber água. Mas também tinham água limpa, que era gratuita e fácil de encontrar na chuva, rios, neve derretida e etc. Por que o mito? As pessoas na Idade Média não escreviam muito sobre água potável, mas facilmente você encontra narrações de suas aventuras, fazendo, vendendo, transportando e consumindo cerveja, hidromel e vinho. Há também alguns textos da época que alertam contra beber muita água ou beber nos horários errados. Mas ninguém estava recomendando evitar totalmente a água ou apenas beber bebidas alcoólicas. Quarto mito. Mulheres usavam cintos de castidade de metal. Realidade. A ideia de um cinto de castidade de metal com cadeado e chave para uma mulher usar para proteger a sua virgindade era uma piada, ou parte de uma alegoria, mas não uma coisa real na Idade Média. Por que o mito? Existem falsos cintos de castidade medievais em museus, mas eles foram criados nos séculos 18 e 19, como curiosidades. Há também representações de cintos de castidade em figuras da Idade Média, confundindo um pouco essas coisas. Quinto mito. As pessoas comiam carne podre, mas disfarçavam sabor com especiarias. Realidade. As pessoas na Idade Média eram tão avessas a comer carne podre quanto somos hoje. As especiarias também eram absurdamente caras. Então, não é provável que os camponeses largaram seus salários inteiros apenas para tornar a carne podre menos podre. Por que o mito? É verdade que há evidências do uso de especiarias para melhorar o sabor da carne. Mas essa foi a exceção, não a regra. A maioria dos alimentos na Idade Média provavelmente era mais fresca do que a comida de hoje. Especialmente porque muitas pessoas viviam em fazendas ou áreas de caça ou perto delas. As pessoas não precisavam comer comida podre, coberto de temperos caros. Sexto mito. Pessoas foram torturadas em donzelas de ferro. Realidade. Donzelas de ferro eram caixões com espinhos dentro para empalar você. Foi um conceito falso inventado por dois caras no século XIX. Por que o mito? Esse cara chamado Matthew Peacock criou uma dama de ferro em 1800, juntando partes dos dispositivos de tortura que ele coletou. Ele o presenteou a um museu, provocando as lendas sobre seu uso medieval. Antes de Peacock, um filósofo e arqueólogo chamado Johann Siebecken, escreveu em 1793 sobre uma suposta sessão de tortura nos anos de 1500, com um dispositivo semelhante. Mas os historiadores determinaram que era apenas uma farsa. As pessoas interpretaram a história literalmente na época. No entanto, mais tarde, esta história ajudou a fazer a invenção de Peacock parecer mais plausível historicamente. Sétimo mito. Os vikings usavam esses capacetes com chifres. Realidade. A arte do período retrata os vikings usando capacetes simples de ferro ou couro. O único capacete viking completo já descoberto por arqueólogos tem uma tampa de ferro arredondada e uma proteção ao redor dos olhos e nariz. Mas não havia os chifres deste estilo horrível. Porque o mito? O famoso capacete viking com chifres foi criado na década de 1870, por um figurinista que desenhava figurinos vikings para o ciclo de ópera The Ring des Nibelung, do compositor Wagner. Oitavo mito. Vikings beberam dos crânios de seus inimigos. Realidade. Os vikings da Idade Média bebiam em vasos feitos de chifres de animais, como cavalheiros. Por que o mito? Tudo não passou de um erro de tradução. Na versão latina de 1636, de um poema nórdico de cerca do ano 1400, erroneamente foi traduzido uma linha, a qual citava como dos crânios daqueles que eles mataram, como sendo dos galhos curvados dos crânios, ou chifres de animais. Levando as pessoas a acreditarem por centenas de anos, que isso era uma prática comum dos vikings. Nono mito. Cavaleiros a cavalo dominaram totalmente o campo de batalha. Realidade, as forças terrestres eram muito mais úteis contra infantarias estrangeiras treinadas do que cavaleiros montados. A guerra inglesa, especialmente no século XIV, também se concentrou muito mais no tiro com arco do que nos cavaleiros prontos para batalha em cavalos. Por que o mito? A imagem do cavaleiro montado era popular, e ainda é. E as forças montadas eram de fato devastadoramente eficazes contra rebeldes destreinados. Então, junte essas duas ideias, e você terá o mito do cavaleiro montado, como um super soldado. Décimo mito. A armadura era tão pesada que os cavaleiros tinham que ser içados em seus cavalos. Realidade, a armadura de campo durante a Idade Média, na verdade pesava entre 20 e 25 quilos. O que é mais leve do que um traje de bombeiro moderno, mais o equipamento de oxigênio. Porque o mito, existem algumas razões para este mito. Primeiro, a armadura da Idade Média, em exposição nos museus hoje, é especialmente de alta qualidade, de aparência pesada. Segundo, a armadura de torneio era especialmente, e na verdade era muito pesada, e travava o usuário no lugar em seu cavalo. Mas não era usada em combate. E terceiro, C. Laracin Oliver, incluiu o mito em seu filme de Henrique V, em 1944. Mesmo que seus conselheiros históricos tenham dito que não deveria. Décimo primeiro mito. Basicamente, todo mundo morreu jovem. Realidade, a expectativa de vida média era menor na Idade Média. 31 anos para homens nascidos entre o ano de 1276 e 1300. Mas isso é apenas uma média. Se os homens sobrevivessem à primeira infância e as mulheres sobrevivessem ao parto, eles tendiam a viver significativamente muito mais. Porque o mito, não havia antibióticos ou vacinas na Idade Média. Então as pessoas morriam jovens o tempo todo. Mas isso não significa que a maioria das pessoas desistiu aos 31 anos. A expectativa de vida não significa a idade em que a maioria das pessoas morreram. Em vez disso, é uma média das idades em que as pessoas naquela sociedade morreram. As altas taxas de mortalidade infantil durante a Idade Média distorceram bastante essa média. Levando ao equívoco. Décimo segundo mito. Os mapas tinham aqui tem dragões neles. Realidade. Apenas um mapa conhecido na Idade Média tinha a frase latina. Ixant dracones. Aqui tem dragões. Apenas um mapa. Porque o mito havia mapas na Idade Média que alertavam sobre elefantes, leões, morsas, etc. Em territórios inexplorados ou sub-explorados. Incluindo o mapa Borgia de 1430. Que tinha o seguinte aviso acima de uma criatura parecida com um dragão. Aqui também há homens enormes com chifres de 1,20m de comprimento. E também há serpentes de tal magnitude que podem comer um boi inteiro. Portanto, esses avisos eram muito importantes. Mas os avisos de dragão como um motivo regular de mapa na Idade Média era apenas um mito. Décimo terceiro mito. Bruxas foram caçadas e queimadas. A perseguição intensa das chamadas bruxas não aconteceu até o final do século XVI e XVII. E mesmo assim, o método preferido de assassinato de bruxas era o enforcamento. Durante a maior parte da Idade Média, as pessoas pensavam que as bruxas não eram reais. E aqueles que pensavam que alguém era bruxa estavam apenas se enganando. A igreja católica decidiu que as bruxas eram realmente uma ameaça por volta de 1484, perto do final da Idade Média. Porque o mito culpa a Hollywood. Muitos filmes medievais apresentam bruxas, feitiçaria e caça às bruxas. Apesar de ser principalmente uma mania pós-Idade Média. Décimo quarto mito. Os médicos não sabiam o que estavam fazendo. Realidade, os médicos da Idade Média estavam fazendo o melhor que podiam com o conhecimento que tinham. Suas práticas não eram tolices bárbaras. Elas levaram às descobertas que lançaram às bases da medicina moderna. Por que o mito? Bem, a pergunta é. Por onde começamos? As sanguessugas, as sangrias, sem antibióticos, sem vacinas. E é verdade. As coisas eram muito menos avançadas do que são hoje. Era uma época assustadora para ficar doente. E os estômagos modernos se reviram só de pensar em alguma das coisas que as pessoas faziam para melhorar. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia algum desses mitos da Idade Média? Você chegou a pensar que algum deles fosse verdade? Qual mais te surpreendeu? Comente com a gente sua opinião sobre esse assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. E se você gostou deste vídeo e não quer perder nenhum outro vídeo intrigante que postamos todas as semanas, é só se inscrever em nosso canal e clicar no sininho para receber todas as notificações. E se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo.